Estamos de volta com o programa Atitude Empreender e hoje recebendo em nossos estúdios Alexandre Gonçalves, o Alê como é conhecido. Alê, no início foi bem difícil, era você, a Kátia, um funcionário e mais uma secretária. Isso, era um corretor. Corretor. E hoje como que está o seu quadro de funcionários? Hoje nós temos 26 colaboradores, nós temos somente corretores, que isso é muito importante, são todos credenciados ao Cresce, que é o nosso conselho, que fiscaliza toda a transação imobiliária e às vezes as pessoas não sabem também que os corretores, eles têm muitas responsabilidades, tanto cível como criminal, em qualquer situação que ele esteja, em qualquer transação, em qualquer negócio que ele atua. Então é muito importante, então todos os nossos corretores, que nós até preparamos eles não como corretores, eles são consultores imobiliários. Então eles já têm cursos, eu gosto muito disso, de sempre estar atualizado, então a gente acompanha muito fóruns imobiliários, cursos, para estar sempre atualizado nessa área. Então todos os corretores a gente leva também, a gente, para que seja, que tenha essa atualização, tanto quanto os funcionários também, sabe, a gente, nós passamos agora dois anos de consultoria na empresa, de gestão, então assim, é... Constante aperfeiçoamento, né, da equipe, de vocês, né. Isso, isso é uma, a gente tem uma filosofia de trabalho, vamos falar assim, que isso aí vem da minha família, do meu pai também, que é o seguinte, nunca faltar ferramentas e informações para os colaboradores. Então nós sempre estamos, sempre estamos atualizados com ferramentas, software, dentro da imobiliária, como também presenteando os nossos colaboradores com cursos, incentivando, porque eu acho que isso é o estímulo também para crescer, para conhecimento e atendimento ao público, né. A gente mexe tanto daquele cliente, desde aquele cliente que está procurando o seu primeiro imóvel, que hoje tem um plano federal, né, Minha Casa Minha Vida, que é o plano, vamos falar assim, de aquisição de um valor... Seu primeiro imóvel, né. É, com subsídio do dinheiro. Que é beleza hoje, né, as pessoas terem o primeiro imóvel. Isso, quanto também o cliente de alta renda, né, que é o que compra aquele patrimônio, que vai fazer aquele patrimônio, né, ele vai investir em imóveis para uma futura aposentadoria ou também para aumentar o seu patrimônio, né. A gente estava falando do cresce, né, eu acho que é de extrema importância que numa transação, né, quem vai fazer uma transação imobiliária, exige até, né, eu acho que é até direito de quem vai, do cliente, né, exigir essa documentação do corretor, né. No caso, vocês já estão um passo à frente, né, Lê, vocês já estão com, além de corretores, você já está prestando a consultoria, né, você tem consultores. E qual é o perfil necessário para uma pessoa ser um corretor, existe um curso, existe uma formação, como que é? Não, existe. O nosso conselho, né, o conselho regional nosso aqui tem uma delegacia, né, nós temos um delegado aqui, que é do Cresce, e, periodicamente, a cada três meses, quatro meses, você tem um curso que você demanda, qualquer pessoa pode entrar, desde que seja, tenha um curso de segundo grau, pode prestar esse concurso e depois vai adaptando. Agora, o perfil da pessoa, ela tem que ser um perfil, pessoa que tenha um apetite de venda, né, Uma pessoa comercial, né, é o que as pessoas falam, né, aquela pessoa que se comunica bem, que tenha, de preferência, que já tenha um network grande, né, conhece bastante pessoas, né, para agregar, logicamente, os seus clientes. Bastante comunicação, né, uma pessoa que se comunique muito fácil, assim, então, essa pessoa tem facilidade depois, né. Ela vai ter mais sucesso, né, vamos assim dizer. Agora, é o que eu falei, é muito abrangente a área de corretores, né, então, lá nós separamos departamentos, então, nós temos departamentos de locação, departamentos de venda, departamento de avaliação imobiliária, então, cada um está sendo formado especificamente em uma área, sabe, para poder atender melhor, está bem, a legislação muda muito também, entendeu, Então, a gente já separa aquele profissional que atua especificamente naquela área, né, para atender melhor. Inclusive, se tratando de legislação, é interessante que o corretor conheça também as leis vigentes do próprio município, né, com relação ao zoneamento, né. Sim. Às vezes, um cliente adquire, por exemplo, um terreno na esperança ou na intenção de um prédio, né, de construir um prédio naquele zoneamento, talvez não permita. Não tem dúvida. Então, é importante também que essa transação seja feita com o corretor qualificado, né, para ele ter as orientações corretas. Isso a gente vê praticamente todos os dias na imobiliária. Pessoas que, às vezes, são atendidas por profissionais, às vezes, ou não, corretores não credenciados e que vendem um imóvel, que esse imóvel, às vezes, a pessoa quer comprar aquele imóvel para construir um edifício. Quando ele vai ver, é um patrimônio histórico ou aquela região não permite aquilo que era a vontade da pessoa. É isso que eu falo, que é a responsabilidade do corretor. Ele tem que instruir o cliente dele. Ele tem que estar, o cliente tem que estar sabendo exatamente o que está comprando, tanto a parte de documentação do vendedor, quanto também do imóvel. Então, é bem, é muito importante, né. Nós estamos tratando com, é o que eu falei, estamos tratando com o patrimônio da pessoa. Às vezes, é aquele capital que a pessoa tem e ela não pode errar ali. Então, é a forma que a gente também atua em cada negociação. Ale, e a BG tem conta com vários serviços dentro desses setores que você pontuou alguns para a gente. Quais são, mais ou menos, os serviços para que a gente possa ter ideia de que a BG presta aos seus clientes? Olha, é muito abrangente, tá. É uma área muito ampla. Eu acho que a gente tem que ficar aqui bastante tempo para falar sobre cada um. Vou citar, sim, vou tentar lembrar de todos, mas assim... Pontuar alguns, né. É, vamos falar. Locação, que eu acho que é a captação do imóvel. Já começa pela captação, a forma de captar esse imóvel. Para não dar um problema na hora da locação. Então, é muito importante o consultor imobiliário, ele saber aquele imóvel que está captando. Fazer o contrato de locação. A gente também... Não é só da nossa carteira que a gente administra. A gente... Nós também temos o serviço de fazer o contrato de locação para a pessoa. A pessoa aluga, ela leva a documentação até na imobiliária. A gente faz o contrato nos moldes da legislação atual e para que não tenha problema nem para o proprietário. De ambas as partes. Exatamente. Nem para o locatário. Nós temos a parte de vistoria do imóvel. Também a parte de manutenção do imóvel. A gente também atende lá. A área jurídica nossa, assessoria jurídica. Às vezes, inadimplência ou às vezes um choque entre as duas partes. Entre as partes, né? Dentro de um contrato formalizado. Então, a gente tem como instruir isso, um reajuste de aluguel. Então, essa parte de locação. A parte de vendas. Também podemos enumerar imóveis prontos, que a gente chama. Imóveis que a pessoa já tem aquele imóvel, já tem aquela construção. Ele deixa o imóvel para a gente comercializar, né? Tem a forma também de captar esse imóvel, de instruir o cliente pelo valor que ele deve colocar no mercado, né? Para atender. Depois tem um imóvel na planta, que são empreendimentos, que hoje é uma forma realmente que eu acredito que a pessoa consiga apurar a maior rentabilidade, são imóveis na planta hoje, porque ele pode comprar sob preço de custo, um preço fechado, mas esse imóvel tem uma valorização muito grande, dependendo de onde comprar, dependendo do empreendimento. Então, é muito importante isso. Tem a parte de contratos de venda, tem a parte de... Tem uma vasta... É, financiamento habitacional, que não é só o... Quando a gente fala de habitacional, não é só o financiamento de baixa renda. Tem também o financiamento para alta renda. Então, olha, é muita coisa. Você estava falando sobre empreendimentos, né? A BG também, em parceria com construtoras, ela cria esses empreendimentos. O senhor gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco sobre isso. Tá, já. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.